Namoro Essa paixão é feito fogo e palha seca Pode estender e a gente não quer apagar Você mexeu, me acendeu, me deixou louco Deixou marcas no meu corpo, agora vai ter que me amar Você mexeu, me acendeu, me deixou louco Deixou marcas no meu corpo, agora vai ter que me amar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha tição fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar Essa paixão é leia seca na fogueira Você me assanha, faz meu corpo arrepiar Você me beija, me aperta de todo lado Fico suando gelado, fico louco pra te amar Você provoca mais na hora, gata e medo Dizem da cedo, diz que quer sua namora Amor eu juro que amar não é pecado Me deixou todo excitado, agora vai ter que provar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha tição fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha tição fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar Namoro bom é com o corpo grudadinho Apertadinho não tem jeito de soltar Eu me sufoco quando eu beijo minha boca Essa paixão é coisa louca, a gente não quer mais parar Essa paixão é feita de fogo em palha seca Quando incendei a gente não quer apagar Você mexeu, me acendeu, me deixou louco Deixa marcas no meu corpo, agora vai ter que me amar Você mexeu, me acendeu, me deixou louco Deixa marcas no meu corpo, agora vai ter que me amar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha tição fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar Essa paixão é lenha seca na fogueira Você me assanha, faz meu corpo arrepiar Você me beija, me aperta de todo lado Fico suando gelado, fico louco pra te amar Você provoca mais na hora, agarca e medo Dizendo cedo, diz que quer sua namora Amor eu juro que amar não é pecado Me deixou louco, me deixou louco Agora vai ter que provar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha tição fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar Vai me amar, vai me amar Você mexeu, agora vai ter que provar Minha tição fez o meu corpo, pega fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar Essa paixão é lenha seca na fogueira Você me assanha, faz meu corpo arrepiar Você me beija, me aperta de todo lado Fico suando gelado, fico louco pra te amar Você provoca mais na hora, gata e medo Dizem da cedo, diz que quer sua namora Amor eu juro que amar não é pecado Me deixou todo excitado, agora vai ter que provar Vai me amar, vai me amar Você me chama, agora vai ter que provar Minha pessoa fez o meu corpo pegar fogo Me fez cair no seu jogo, agora vai ter que me amar